Não creio que aqui tenha a plateia do soné E só creio quando vê as procuradas de Jesus de Nazaré Não creio que aqui tenha a plateia do soné E só creio quando vê as procuradas de Jesus de Nazaré Jesus faz a igreja encher dos que esperam a salvação O pecador se arrepender do caminho da perdição Faz as águas tornar cheirinho e o morro ressuscitar Igual ressuscitua Lázaro quando já cheirava mal Não creio que aqui tenha a plateia do soné E só creio quando vê as procuradas de Jesus de Nazaré Não creio que aqui tenha a plateia do soné E só creio quando vê as procuradas de Jesus de Nazaré Jesus faz de cegos verem como fez a base de Deus Também lhe pôs leprosos Ele é o Filho de Deus Jesus tem muitos milagres É só abrir o coração Contente a glória de Deus Jesus é a salvação Não creio que aqui tenha a plateia do soné E só creio quando vê as procuradas de Jesus de Nazaré Não creio que aqui tenha a um creio que aqui tenha a plateia do soné E só creio quando vê as procuradas de Jesus de Nazaré João Batista mandou perguntar a respeito de Jesus Ele era o produtivo, o santo filho da luz E os discípulos então confirmaram Ele é o Filho de Deus e de Nazaré E prego o Evangelho aos pobres E aos enfermos também são procuradas Não creio que aqui tenha a plateia do soné E só creio quando vê as procuradas de Jesus de Nazaré Não creio que aqui tenha a plateia do soné E só creio quando vê as procuradas de Jesus de Nazaré O homem ímpio quando fica endemoniado Ele fica atrapalhado quase a ponto de morrer E a macumba deixa ele enrolado A sua vida atrapalhada ainda não quer se converter A sua vida cada vez vai piorando E ele vai se acabando nas garras de Satanás Fica enrolado a sua vida em confusão Isto é uma legião e cada vez chegando mais Está chegando mais Está chegando mais em nome de Jesus Que expulso Satanás O inimigo deixa muitos enganados Ele já tem tabiado boa parte da nação Ainda fala que com ele ninguém pode Tem que ter sangue de bode pra compor a confusão O macharuto toma pinga e cerveja Quando entra na igreja o crente ora e ele cai E a igreja fica firme em oração Ele rola pelo chão e cada vez chegando mais Está chegando mais Está chegando mais em nome de Jesus Que expulso Satanás Eu já vi gente chega todo amarrado Pois estava endemoniado na hora da oração Não adianta ele entrar com brindaria E fazendo espiritualia pra correr com o irmão Porque o sangue de Jesus é poderoso E Satanás é mentiroso Na igreja ele sai O cante ora e o povo vai caindo E os demônios vão saindo e cada vez saindo mais Estão saindo mais Está saindo mais em nome de Jesus Que expulso Satanás Está saindo mais Está saindo mais em nome de Jesus Sai Satanás Está saindo mais Está saindo mais no nome de Jesus O demônio logo sai Está saindo mais Está saindo mais em nome de Jesus Sai Satanás Em nome de Jesus Está saindo mais Está saindo mais Está saindo mais Lá na terra do Egito Israel ali sofreu Deus ordenou a Moisés Eu sou o servo seu Mandou que o mar se abrisse E o mar lhe obedeceu Quem quiser brincar que brinque Eu sei quem é o meu Deus Peregrino no deserto E o povo esmoreceu Muitos deles foram mortos E a serpente mordeu A serpente de metal Que Moisés ali ergueu Quem quiser brincar que brinque Eu sei quem é o meu Deus Deus mandou maná do céu E o povo ali comeu E o rosto de Moisés O monte resplandeceu Vem sair água da rocha E o povo ali meteu Quem quiser brincar que brinque Eu sei quem é o meu Deus Eu sei quem é o meu Deus Sansão derrubou um prédio Com a força que Deus viveu Reita, prima, sobolia O maior dos filhos meus Reita, dança e da cova Deu a vista a parte meu Quem quiser brincar que brinque Eu sei quem é o meu Deus Tem gente que ainda brinca Esses tais são fariseus Chamando Zaqueu por nome Da Figueira ele desceu Eu era um homem perdido Foi ele quem salvou eu Quem quiser brincar que brinque Eu sei quem é o meu Deus Eu sei quem é o meu Deus Quando os irmãos Vendo a terra esturricada As lavouras bem cansadas No momento ele orou No momento ele orou Naquela hora que o irmão estava orando O tempo foi mudando Lá no céu se atorqueijou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus As orações do irmão Eu dormi Glória a Deus Glória a Deus Não demorou A chuva no chão cair Deus está ao lado De quem ora Pois quem ora Está falando com Deus Foi tão triste aquela seca No nordeste Foi orando que no nordeste choveu E agora os irmãos estão contentes Pois alcançaram a resposta de Deus Lá no nordeste Quando a chuva foi caindo As lavouras produzindo A floresta reviver E os irmãos Vendo a chuva que caía Foi tão grande a alegria Então davam Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus As orações do irmão Eu dormi Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não demorou A chuva no chão cair Deus está ao lado De quem ora Pois quem ora Está falando com Deus Foi tão triste Foi tão triste aquela seca No nordeste Foi orando que no nordeste choveu E agora os irmãos estão contentes Pois alcançaram a resposta de Deus Em frente que só vive na igreja E sempre fala mal do seu pastor Sabendo que ele é o anjo da igreja Também é um giro do Senhor Não faça o pastor chorar Pra ele não se entristecer Pois ele é o anjo da igreja Que sempre está orando por você Tem gente que tem este mal costume Fazendo sempre o seu pastor chorar Se tu continuar falando dele Um dia o Senhor vai te cobrar Não faça o pastor chorar Pra ele não se entristecer Pois ele é o anjo da igreja Que sempre está orando por você Você precisa orar nas madrugadas Orando tu deves pedir perdão Além dele ser o anjo da igreja Pois o pastor também é seu irmão Não faça o pastor chorar Pra ele não se entristecer Pois ele é o anjo da igreja Que sempre está orando por você Que sempre está orando por você Irmão que estás caído Você se desviou Volte novamente, irmão Nesse mundo aqui Você vive a sofrer Jesus nunca se esquece de viver Ouça meu conselho E torne a vontade Não faça mais Jesus chorar Você que está caído Da graça do Senhor Que um dia por você morrer Hoje estás distante Não quer mais voltar Da igreja você se esquecer Pense meu irmão Na vida que estás Não faça mais Jesus chorar A igreja está orando Que é pra você voltar Pedindo com amor Irmão Os irmãos que amam Com aquele amor cristão Volte novamente Volte novamente, meu irmão Cristo te espera Volte como estás Não faça mais Jesus chorar Irmão que está na graça Irmão que está na graça Está em comunhão Cuidado com o seu viver Não seja infiel Não seja infiel Que duro coração Cuidado pra Deus não Que pesará a mão Se tu não me vias Volte a me viar Não faça mais Jesus chorar Cuidado com a sua alma Ela é preciosa Ela é preciosa Cuidado porque uma alma tem grande valor Uma alma vale mais do que o mundo inteiro Foi o próprio Jesus Cristo que assim falou Oh irmão Não deixa o mundo te enganar Sua alma é lhe Deus E para ele ela tem que voltar Algum não tem tido cuidado com a sua alma A alma sempre está chorando na escravidão O inimigo que procura roubar sua alma Na palavra está escrito que ele é ladrão Oh irmão Não deixa o mundo te enganar Sua alma é lhe Deus E para ele ela tem que voltar O inimigo que procura sujar sua alma A igreja se prepara para o céu subir Você deva ter cuidado com a sua alma A alma não foi criada para ficar aqui Oh irmão Não deixa o mundo te enganar Sua alma é lhe Deus E para ele ela tem que voltar E para ele ela tem que voltar Na palavra e é verdade Você amigo talvez ainda não leu E Deus criou um paraíso muito lindo Mas dentro dele o homem não permaneceu E a serpente enganou sua companhia Adão também neste processo se envolveu Depois ficou envergonhado para sempre Entre as camagens Entre as camagens o casal se escondeu Foi a primeira profecia lá no Éden Profetizada diretamente por Deus E da semente da mulher nasceria Foi Deus quem disse e assim aconteceu E a semente da mulher é Jesus Cristo Era seu filho que lá em Belém nasceu E o diabo desta vez foi derrotado E a semente da mulher é Jesus Cristo E a semente da mulher é Jesus Cristo Que com poder e grande glória cresceu Agora ele aparece em Apocalipse A grande estrela que aqui resplandeceu E Satanás que foi vestido para sempre Nesta batalha ele já se estremeceu As duas chaves da morte do inferno Jesus tomou e o diabo perdeu Esta semente da mulher é Jesus Cristo Esta semente que há tempo foi nascida É Jesus Cristo que na cruz morreu Ressuscitou e ele é a grande estrela No mundo inteiro já resplandeceu E Satanás que foi vestido para sempre Nesta bandeira que mais alta se ergueu Então foi essa a primeira profecia Que se cumpriu, pois foi dita por Deus Se você é um obreiro letroso Não adianta você enfrentar O campo é grande e precisa graça Muita coragem para batalhar Tem algum deles que quase não ora Também não gosta de se consagrar Nem o medroso gosta de oração Não adianta tu querer tentar Por toda parte que eu tenho passado Já encontrei obreiro derrotado Que o inimigo fez ele parar Quando se vê um obreiro letroso É o tal que nunca recebeu poder A luta vem e ele se esmurece O tal começa já se maldizer E está fraco e sem coragem Está sem força pra louco morrer É como um carro quebrado na estrada Sem condições pra se louco morrer Esse é o tal que nunca teve fé O inimigo chega e bate o pé Já põe a esse obreiro pra correr Se você é um obreiro letroso Você só serve para impedir Aquele obreiro que quer batalhar Você segura pra ele não ir Ainda fala que tem muito medo Aquele outro não vai resistir Esse obreiro nunca vai pra frente O seu trabalho é só diminuir O inimigo arma uma filada Este obreiro não está com nada Por qualquer coisa ele corre dali Você que excluiu da sua igreja Aquele humilde irmão Que sempre estava a seu lado Orando por você na congregação Agora ele está fora da igreja Vivendo neste mundo a perecer Quando chegar aquele dia O valor daquela alma Uma alma vale mais do que o mundo inteiro Aquele irmão da igreja Ele saiu O pobreiro que não vigia Sempre ele era Aquele irmão da igreja Você excluiu As lágrimas que ele já Bem derramado Fique sabendo Que o culpado Foi você Quando chegar Aquele dia O valor daquela alma Tu irá Na vez E se ele é um alerta Para os obreiros Que estão Dijindo a obra Do Senhor Cuidado Com as ovelhas Que estão Te ouvindo Uma ovelha Para Jesus Tem grande valor Não vá Excluindo De qualquer maneira Não deixe Nenhuma ovelha Perecer Se não Quando chegar Aquele dia O valor Daquela alma Tu irá Saber O smoothly Desação Diado Cin Grã É Minha Minha Per Minha 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 Tchau, tchau.